A prefeita Moema Gramacho fez uma coletiva de imprensa na manhã de hoje para fazer um balanço da sua gestão e também anunciar novas obras para o município de Lauro de Freitas. Eu poderia dizer que o balanço que nós fazemos é de que nesses três anos o balanço é muito positivo, considerando principalmente a situação econômica que o país vive. Mesmo assim, no momento em que muitos estados não estão conseguindo pagar salários e muitos municípios têm muita dificuldade, nós estamos nos solidarizando, inclusive, com os municípios que não têm tido condições e Lauro de Freitas tem não só pago salários, mas tem investido também em realizações, em obras, seja com recursos do Tesouro ou com recursos de contrapartida social ou dos recursos que recuperamos, que deixamos em 2012, que não foram utilizados e que nós agora recuperamos e estamos utilizando. Ou em parceria com o governo do estado, que são as grandes e principais obras estruturantes como é a obra de esgotamento sanitário e a obra de macro-drenagem do Ripitanga além do Hospital Metropolitano, que chega na cidade. Mas além dessa parceria com o estado, nós estamos fazendo muitas e muitas obras do próprio município, dentre elas, mais de 150 ruas, dentre as que já foram feitas, as que estão fazendo e que estamos licitando para fazer. Obras de drenagem, de macro-drenagem, pavimentação e tantas outras obras. Mas as nossas ações não se resumem só a obras físicas, mas também a obras que são obras sociais, ações que passam desde a questão da saúde, social, segurança alimentar e tantas outras, inclusive no âmbito cultural e esportivo. Então, o balanço de tudo que vocês viram aí, eu tenho certeza que vocês vão fazer uma análise se foi positiva ou não. E eu também tenho a convicção de que quem melhor pode fazer essa análise é o povo que usufrui dessas nossas ações.